Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas, eu sou Mariana Rocha e o Boletim em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Quatro homens foram presos em flagrante ao tentar arrombar o cofre de uma agência bancária no Japiim, bairro da zona sul da capital. Foram os vigilantes do banco que perceberam a ação dos criminosos e acionaram a polícia. Por volta de uma e meia da tarde deste domingo, quando o grupo foi preso em flagrante pela polícia. Os quatro homens tentavam arrombar o cofre dessa agência bancária na Avenida Tefé, Japiim, zona sul de Manaus. Os suspeitos pularam o muro do estabelecimento e fizeram buraco na parede da agência para entrar no local. Com o bando, a polícia encontrou uma mala com várias ferramentas que eram utilizadas para arrombar os cofres, além de celulares e dinheiro. Durante a ação, o cofre que servia para guardar as armas dos vigilantes foi arrombado. E três revólveres com 11 munições intactas e dois coletes balísticos, que pertenciam às seguranças do local, já estavam em posse dos suspeitos. Segundo a gerência do banco, foram os próprios vigilantes que chamaram a polícia. Eles perceberam a ação dos criminosos. Segundo a polícia, desde a madrugada, eles tentavam arrombar o cofre da agência. Em princípio, eles não teriam como saber, conhecer a planta da agência. No entanto, eles quebraram a parede, certo, numa sala onde não tinha vigilância, não tinha segurança e não acertaram nenhuma coluna. Então, eu penso que eles já sabiam onde quebrar a parede para poder entrar. E eles já entraram na agência e as portas estavam abertas e já sabiam onde estavam as armas. A quadrilha usava um carro e essa moto que estava do lado de fora do banco para dar suporte na fuga. O carro era alugado e a moto seria da esposa de um dos assaltantes. Os quatro homens foram apresentados no primeiro DIP. Três deles estavam sem documentos e não foram identificados. O quarto é Atila Bueno Alves, de 28 anos. Eles vão responder pelo crime de roubo e devem passar por uma audiência de custódia na tarde desta segunda-feira. O vice-governador, que é também secretário de saúde aqui do estado do Amazonas, Carlos Almeida, fez uma inspeção na maternidade Ana Braga na madrugada de domingo. Por lá, ele constatou a falta de leitos na UTI, medicamentos e insumos e também a falta de ar-condicionados em alguns ambientes, além da má acomodação de pacientes e acompanhantes. A secretária executiva da Suzana, Vanessa Nascimento, classificou a situação da maternidade como caótica. Para ela, o primeiro passo é ouvir os profissionais que estão em contato direto com a população para entender as necessidades dos pacientes. As inspeções nas unidades devem ser feitas semanalmente. E olha, neste domingo, dois homens morreram degolados por uma corda de isolamento no porto do São Raimundo. Eles tinham saído de uma festa e estavam em uma motocicleta quando aconteceu o acidente. O desespero é de um pai ao reconhecer o corpo do filho. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, cara! O acidente foi nas primeiras horas da manhã desse domingo, na entrada do porto do São Raimundo, zona oeste de Manaus. Jair Braga, de 28 anos, e Gabriel Santos, de 27, estavam nessa moto quando aconteceu a tragédia. Segundo informações da polícia, os dois homens vinham em alta velocidade e estavam com garrafas de cerveja na mão. A dupla teria entrado pelo lado contrário do porto e não teria visto a corda de isolamento. Os dois morreram aqui no local. Uma testemunha que passava pelo local viu o momento do acidente e ainda tentou ajudar as vítimas. Passaram por mim na bozinária, só que encerraram o caminho. Veja, pegaram para a direita e pegaram para a esquerda, onde tem essa corda de proteção. Só que essa corda não tem nenhuma sensação, né? Foi indicado que tem uma corda esticada na frente. Os dois vinham de uma festa quando resolveram parar para tomar uma sopa no porto. Eles eram moradores do bairro Santo Antônio. Emocionado, o pai disse que ainda chegou a pedir para que o filho não saísse de casa. O que eu falo, né? Que coisa de pai, né? Eu nunca pensei em encontrar meu filho assim, ó. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal para aguardar a liberação da família. Que triste, né? E olha, não é de hoje que a Avenida Lourenço Braga, mais conhecida como Manaus Moderna, está abandonada. Além da bagunça no trânsito, que nunca melhora, os pedestres correm risco de se acidentar nas escadas e rampas que dão acesso às embarcações. Quem chega de barco a Manaus tem a pior das visões. A orla onde desembarcam milhares de pessoas está caindo aos pedaços. O que é de metal está enferrujado e o que é de concreto, furado. Mesmo com todo esse risco, diariamente, passageiros e principalmente trabalhadores se arriscam ao transitar pelo local. É perigoso descer essa escadaria sem esse corrimão do lado aí? E muito. Já correu de passar direto? Já. O Edivan trabalha há mais de 10 anos no local. Para ele, a orla deveria se chamar Manaus abandonada e não moderna. Não tem grade. Nunca teve, na verdade, né? E esse é um dos pontos que a gente que trabalha aqui, eu trabalho aqui há muito tempo. E eu nunca vi ninguém fazer isso, né? Cuidar da segurança dos trabalhadores, porque lá em cima é uma coisa e aqui é outra, totalmente diferente. A última reforma feita na Manaus moderna aconteceu em 2015. Na época, a prefeitura gastou quase um milhão de reais. E o que ela fez? Trocou as luminárias e construiu essa proteção de metal. Mas desse ponto em diante, a obra ficou inacabada. E o muro hoje está prestes a cair sobre as pessoas. O local é um verdadeiro caos. A começar pelo trânsito. Não há agentes, muito menos policiamento. E assim, a avenida dita moderna vai seguindo com os sérios problemas de uma cidade não tão moderna assim. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou por meio de nota que executa periodicamente a manutenção lá na área da Manaus moderna e que recentemente realizou obras no local. Mas devido a grande movimentação no espaço e a ação de vândalos, a Seminf deve fazer um novo levantamento das necessidades para que novos serviços de manutenção sejam feitos. O número de casos de estupros contra mulheres cresceu nos últimos anos. Em alguns deles, nem mesmo a medida protetiva imposta pela justiça impede o agressor de cometer o crime. Veja na reportagem. A revolta é de uma mulher estuprada pelo ex-companheiro. Nem a medida protetiva imposta ao estuprador o impediu de cometer o crime. Eu vim procurar as autoridades competentes, né? Porque eu já vi sofrendo uma série de agressões físicas, verbais, tem medida protetiva. Diariamente, mulheres de todas as idades são estupradas. A maioria, por ex-maridos ou conhecidos. Estupros cometidos por desconhecidos da vítima também acontecem. Mas nesses casos, o perfil do agressor é de alguém com problemas psicológicos, um psicopata. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, houve um aumento no número de estupro contra mulheres em 2018. Foram registrados 778 casos, o número maior que em 2017, que foram 726. Para a polícia, o que pode estar relacionado a esse crime é o machismo. O aumento que houve nos casos de estupros geralmente são referentes à violência doméstica. Tanto crianças e adolescentes que realmente começaram a denunciar mais, até por orientações escolares, né? Quanto pelas mulheres casadas, que elas até então não sabiam que elas podiam dizer não e ter sexo no momento que elas quisessem. Este tipo de crime ainda é subnotificado. Na maioria dos casos, as mulheres têm medo de denunciar o agressor por serem ameaçadas. Outras se sentem constrangidas e culpadas. Às vezes ela já era estuprada há muito tempo, mas não tinha a ciência que estava acontecendo com ela. E agora não, agora ela sabe o que é violência sexual. O Código Penal classifica o estupro como uma forma do homem constranger a mulher ou obrigá-la a praticar sexo com ele. A pena para este crime é de 6 a 10 anos de prisão. Vítimas de estupro podem procurar qualquer delegacia. A identidade é mantida em sigilo e todas passam por acompanhamento especializado. A seguir, a amazonense concorre como o melhor narrador de lutas de MMA no Prêmio Nacional Oswaldo Paquetá. É depois do intervalo.